Olá, eu sou a Pietra, aluna de Química pela UEL, e agora eu vou apresentar o projeto desenvolvido por mim e pelo meu grupo, intitulado de obtenção de materiais nanostruturados via eletroscreening para aplicação em fotoeletrocatálise. Bom, um dos maiores problemas apontados por cientistas hoje em dia é o despejo de poluentes emergentes em corpos hídricos. Isso porque os tratamentos convencionais de efluente não são capazes de degradar as moléculas orgânicas provenientes desses poluentes, e elas causam diversos problemas ambientais e também na saúde humana, e por isso é necessária a criação de materiais capazes de degradá-las. A fotoeletrocatálise heterogênea, ou seja, a heteroginção de óxidos de metais semicondutores como esses mostrados ao lado, apresentam ótimos resultados de degradação, e o nosso objetivo aqui é melhorar ainda mais esses resultados e estudar os parâmetros de síntese e morfológicos que possibilitem isso. O eletroscreening foi a técnica escolhida por nós para produzir as membranas que serão usadas para esse fim, pois ele possibilita o controle morfológico e também possibilita a criação de materiais com alta área superficial. Como método de síntese e mobilização dos óxidos, nós escolhemos o tratamento térmico, pois ele fornece o controle de temperatura e pressão e também nos possibilita trabalhar com temperaturas mais baixas em relação à calcinação, por exemplo. Como caracterização, nós vamos utilizar as duas primeiras técnicas para caracterizarmos as fibras produzidas e as duas últimas técnicas para fazermos o controle da degradação em si. O nosso trabalho foi dividido em duas partes. A parte um se baseia na utilização de um polímero não condutor que pode somar dois caminhos. No caminho A, nós vamos inserir um íon precursor do óxido na solução polimérica que passará por eletrofiação, depois por tratamento térmico e aí sim obteremos os óxidos eletrofiados que vão para a caracterização. Já no caminho B, nós vamos utilizar os óxidos já pré-sintetizados na solução que passará por eletrofiação e já estará pronta para ser utilizada na caracterização. Na parte 2, ela se parece muito com o caminho B da parte 1, com a única diferença de que agora utilizaremos polímeros condutores e não os não condutores. Nós esperamos obter fibras de dióxido de titânio na fase anatase rutilo e também a mistura dessas e também esperamos obter fibras de vanadato de bismuto e óxido de tanistênio e a transunção dessas. A gente tem como objetivo sintetizar os óxidos metálicos imobilizados na melhor forma possível, como mostrado na figura ao lado, além de condular a morfologia e estudar os parâmetros de síntese. O nosso trabalho se baseia na produção de materiais eletrofiados que vão ser usados como fota-nudo capazes de degradar os poluentes emergentes da água de maneira eficiente, simples e de baixo custo. Esses são meus agradecimentos e obrigada.